E um apresentador ou uma apresentadora tá sofrendo, já sofre do outro lado também, né? E eu comecei a tossir aqui no programa e aí algumas pessoas começaram a dizer Carlinha, o que que você tem? Então, gente, problema de refluxo. Como vocês sabem, eu estou no período de climatério, aí entrando na fase da menopausa e a gente acaba tendo que fazer reposição hormonal, tomar alguns medicamentos. Eu também passei por um tutrólogo, por uma nutricionista, então tive que fazer toda uma readequação de vida, um novo estilo de vida, atividade física, pilates, enfim, gente, uma nova fase da minha vida. E com isso, acabei tendo essa tosse motivada pelo refluxo. Mas isso é cada vez mais comum e metade dos brasileiros sofrem com isso, né? Doutor Lucídio Balduíno, bom dia. Bom dia, Carla. Sim, é verdade. Muita gente sofre com refluxo, né, Carla? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, você sabe que você é um querido, né? Obrigado, prazer em mim. Olha, então, pra tirar dúvidas de você que está em casa aí do outro lado da telinha, você pode começar a participar com a gente, 994117777. E aí eu vou começar perguntando pro doutor, por que que o refluxo atinge uma parcela tão grande da nossa população? E eu queria saber se tem a ver somente com alimentação e medicamentos, por exemplo. Carla, tem um fator genético também, né? É verdade, sim. O fator genético, você vê que os familiares ali, tem sempre gente que tem refluxo. A mãe tem, o filho tem. Mas hoje em dia o fator primordial é a alimentação. É um fator que desencadeia, né? Você vê que a coisa que a gente mais recomenda pros pacientes que tem refluxo, Carla, é perder peso, principalmente perder circunferência abdominal, que é o principal fator do refluxo mesmo. É, e o refluxo ele causa, além da tosse, né? Porque é uma tosse ali seca, constante, não para. Pois é, eu vi que você falou da tosse. Esse é até um sintoma atípico, que a gente chama de sintoma atípico. Não é muito frequente você ter tosse. O sintoma mais frequente do refluxo, Carla, é aquela queimação atrás do peito. Azia, né? Aquela queimação assim, atrás do peito, que a gente chama de azia, esse é o sintoma mais frequente. Mas a gente tem visto muito, hoje em dia, muita gente com esse sintoma atípico, essa tosse seca, né? Que não para, que incomoda, que piora depois que come, piora quando deita. Piora quando toma um medicamento também. Tem alguns medicamentos que pioram também. Que pioram bastante. Agora, é uma queimação, aquela dor que às vezes a gente até confunde. Olha, eu tenho um paciente meu que ele foi primeiro pro cardiologista. Sim. Porque ele teve uma dor no tórax, uma dor igual a dor de quem está sofrendo problema cardíaco, infarto, né? E aí, ele vai no cardiologista, faz todos os exames lá, Carla, vê que não tem nada e o colega acaba encaminhando pra gente, porque a causa mais comum de dor no peito, que não surge do coração, é refluxo. É igual a situação da tosse, né? Então, quando eu identifiquei que não tinha nada a ver com nenhum tipo de gripe, sinusite, rinite, que eu também tenho rinite alérgica, mas essa tosse, ela estava sendo provocada mesmo. E aí, o meu médico, que é o doutor Flávio Santos, grande médico, né? Já diz logo, olha, é bom você ver se isso aí não é algum problema relacionado mesmo ao refluxo. Talvez essa mudança comportamental na tua vida. Os medicamentos, tudo isso acaba interferindo também. Então, muitas vezes, a gente tá com algum tipo de sintoma, acha que é uma coisa e ali pode ser um refluxo. Ele pode se tornar crônico, doutor? O refluxo, por si só, é crônico, né? Não tem cura. Não tem cura. Não tem controle só. Não, não tem cura. Carla, sim, tem controle. Você usa medicamento e pede pra mudar algumas coisas no comportamento da pessoa, né? Não deitar depois que comer, não tomar água durante as refeições. Tirar alguns alimentos ali que fazem mal. Mas se a pessoa voltar a fazer a mesma coisa, provavelmente volta o refluxo. Doutor Lucídio, assim, eu tenho o... Apresento o programa Canal Saúde há muitos anos aqui na TV Meio Norte. Doutor Lucídio sempre me concedeu entrevista lá e cada vez mais eu tô entrevistando profissionais da área da saúde e eu fico impressionada, viu, doutor Lucídio, como a alimentação ela tem mudado, inclusive, a vida das pessoas. A gente tá mais consciente da importância tanto da alimentação quanto da atividade física também, né? É, eu sempre falo, ó, você tem duas alternativas na sua vida. Ou você vai fazer uma boa alimentação e vai fazer atividade física ou vai pra farmácia. Não tem jeito, gente. Porque antigamente a gente não tinha essa cultura realmente, né, doutor? Não tinha esse sentimento, assim, de que teria que cuidar da parte alimentar. Inclusive uma equipe multidisciplinar, né? Isso, nutricionista, né? É, porque hoje a gente tá falando aí, por exemplo, do caso da alimentação, do refluxo. Então, quando você faz ali um tratamento multidisciplinar com acompanhamento médico e de outros profissionais também da área, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, fonaudiólogo. Então, assim, são vários profissionais que hoje agregam essa equipe multiprofissional e que tem feito realmente a diferença na vida das pessoas, né? Hoje a gente já se educa de uma forma totalmente diferente do que era no passado. E se a gente realmente não se atentar pra isso, pra estilo de vida, pra qualidade de vida, a gente vai envelhecer não de uma forma saudável, mas sim de uma forma, de uma maneira doentia. O exemplo é o refluxo. O médico pode, o gasto pode até tratar a parte aguda, né? Fazer uma medicação, mas se a pessoa não for, por exemplo, nutricionista, mudar os hábitos de vida, educação física, isso aí se torna uma doença crônica, vai voltando, né? Eu tenho perguntas aqui pro doutor Lucídio Balduino. O refluxo, minha mãe tem refluxo, mas insiste em não mudar a alimentação. Só tomando remédio, o que fazer? É, nesse caso que a pessoa não quer mudar, provavelmente, Carla, ela vai ficar dependente da medicação. O problema é que esses remédios a longo prazo, ele também tem algumas complicações, né? Eles alteram a absorção de algumas vitaminas. Então, o ideal é a pessoa realmente mudar o estilo de vida, mudar o comportamento pra poder se livrar da medicação. Tem que cuidar, viu? Não pode ficar brincando, não. É a questão da consciência mesmo. Às vezes a gente tá ali com sintoma, toma o medicamento, fica bem, acha que tá tudo bem e volta tudo de novo, né? E aí a gente precisa tomar essa consciência realmente. Inclusive, doutor Lucídio, ó, por exemplo, a gente... O passar dos anos chega pra gente, graças a Deus, porque envelhecer é uma dádiva divina e a gente só tem que agradecer a Deus. Mas o passar dos anos também traz pra gente diversas coisas que vão vindo. Por exemplo, eu estou pré-diabética. Então, imagina só, eu sempre procurei me alimentar de forma saudável, mas a conta chega pra gente. Então, se a gente não buscar também saber como é que tá ali o nosso organismo... Eu sempre falo que a prevenção é sempre a melhor solução, porque de fato ela é, mas a gente precisa ter essa consciência. Poxa, uma vez por ano, por exemplo, vai e faz um check-up geral, vê como é que tá o teu organismo, vê como é que você tá indo. Porque às vezes as coisas estão acontecendo com a gente, doutor Lucídio, e a gente nem sabe. É uma coisa importante, Carla, é você estudar na sua família quais são as doenças mais frequentes. Então, na minha família tem muita gente que morre de infarto, então eu vou me cuidar mais da parte cardíaca. Tem uma frequência maior de câncer de intestino, por exemplo, então eu devo me preocupar mais com essa parte. Estude sua família, os passados, o que é que aconteceu com os seus avós, seus bisavós, e tente se prevenir mais por essa área aí. É claro que tem a prevenção geral, né? Outra coisa importante, Carla, ressaltar é que o refluxo a longo prazo, se não cuidado, ele pode desenvolver um problema que a gente chama de esôfago de Barrett, e isso é uma lesão pré-cancerígena, ele pode, inclusive, o refluxo a longo prazo pode levar ao câncer de esôfago. Eita! É mais um alerta aí, né? Mais um alerta pra população, viu? Ansiedade pode piorar o refluxo? Ansiedade, eu sempre digo que piora qualquer doença que a gente tem, né? Mas ele piora o refluxo também, porque ele aumenta a acidez no estômago, né? Ansiedade é uma coisa séria, né, doutor? É, a doença daqui, nos nossos tempos, né? Ansiedade, principalmente depois da pandemia, né, Carla? Isso. Então já fica esse alerta aí pra você que tá assistindo o nosso programa. O refluxo é uma coisa séria, não pensa que é brincadeira não, tá? Não vá pensando que você tá ali, tem um refluxo. Tem gente, inclusive, que já faz o diagnóstico por si só, tá? Que é outra coisa também que eu quero fazer um alerta muito importante à população. Às vezes a gente tá com um sintoma, aí você diz assim, Ah, eu vi a Carla BG tossindo bastante. Ela disse lá na TV que é refluxo. Eu também tô tossindo. Eu devo estar com refluxo também. Chega ali na farmácia, se automedica, não sabe se é isso realmente que você tem ou não. Começa a sentir uma queimação, aí pensa assim, olha, isso aqui é refluxo, então eu vou tomar o remédio. Gente, tem os médicos aí, é pra tratar da gente. A investigação, ela tem que vir com quem estudou, com o profissional da área da saúde. Não é a gente que tem que fazer diagnóstico e sair tomando qualquer remédio por aí, não. Agora recente, Carla, eu tive um paciente que ele era mais ou menos assim. Ele tinha um azia, uma queimação, corria na farmácia, comprava um meprasol e tomava. Principalmente nos fins de semana, que é quando a gente extrapola um pouco, né? Inclusive, em relação ao meprasol, doutor Lucídio, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade pra lhe perguntar. Eu também tenho recebido aqui muitos profissionais da área da nutrologia e a gente sabe que a suplementação, né, a alimentar, inclusive a suplementação através de cápsulas, ela tem aumentado bastante mesmo, né? Então, assim, muitas pessoas hoje usam muitos medicamentos, ômega 3, vitamina D... Suplementos, né? Esses suplementos, né? Que são os fitoterápicos, né? Tem os fitoterápicos e... Não, isso é suplemento mesmo. Pronto. Tá na área das vitaminas e suplementos. Pronto, vitamina. Então, tipo assim, você vê uma pessoa que amanhece o dia, aí ela já tem ali uma vitamina D, um tipo de... Ômega, né? Ômega 3, aí um tipo de suplemento, que na verdade são várias vitaminas dentro de uma cápsula, que a gente fala aí dos remédios manipulados, por exemplo. Então, são vários. E aí, esses medicamentos, doutor, que você toma, é necessário tomar um omeprazol antes ou não tem essa necessidade? Não, não é necessário, não. Você, esses suplementos, não necessariamente você precisa usar nenhum protetor gástrico, né? O único medicamento que, às vezes, a gente usa protetor, é se você usa aspirina, por exemplo, que é uma medicação que agride muito o estômago. Mas para esses suplementos, não, Carla. Não há necessidade, não. Ah, eu aproveitei para lhe perguntar, porque recentemente a gente teve uma nutróloga aqui no programa e a gente falou muito sobre isso. Eu lembro que uma telespectadora me perguntou, porque ela disse que toma vários suplementos ao longo do dia, né? E aí, uma telespectadora perguntou se para proteger o estômago ali, né, desses... Desses medicamentos, esses suplementos, né? Desses suplementos, era necessário o omeprazol. Então, não é necessário aí o omeprazol, tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos se cuidar. Quais as orientações para finalizar a entrevista, doutor Lucídio? O senhor deixa aí para a gente. Carla, principalmente manter o peso, manter a circunferência abdominal. Esse é o fator principal do problema do refluxo, né? Não ganhar a circunferência abdominal, se alimentar bem, evitar as bebidas gasosas, não deitar depois que se alimentar, fazer atividade física. Essas são as principais recomendações. Se você tem refluxo, já foi diagnosticado pelo seu médico, fazer um acompanhamento periódico, né? Tá vendo aqui, ó? Do nada, você tá aqui, começa aí, pá, vem aquela tossezinha, né? E não tem como inibir, não. Não tem. É muito... É sério. É chato, né? É chato e é sério. Ainda bem que os meus telespectadores queridos e as telespectadoras aqui não se incomodam quando, de vez em quando, essa apresentadora vai dar uma tossidinha. Vocês já sabem o problema, né, minha gente? Então, fica legal demais a gente receber esse carinho aí de vocês, tá? Doutor Lucídio, muito obrigada. Prazer estar com você aqui. É sempre um prazer te receber aqui também comigo, tá bom? Obrigado pelo convite. Lembrando que hoje é quinta-feira, hoje às 21h30, tem programa Canal Saúde. E eu já convido você, inclusive, vou pedir pra minha produção aqui do Revista Meio Norte, aproveitar pra mostrar pra vocês aí o Instagram do programa Canal Saúde, porque além do Revista Meio Norte, eu também apresento o Canal Saúde, que quem me conhece sabe que é assim, a minha grande paixão no jornalismo é o Canal Saúde, sim. Foi o primeiro programa de televisão que eu assumi como apresentadora, então eu tenho um carinho muito especial por esse programa. E hoje à noite a gente tem Canal Saúde, então assim, a gente vai ter várias entrevistas, inclusive eu conversei com o presidente da Fundação Municipal de Saúde e ele vai trazer pra gente aí uma avaliação desses três primeiros meses dele de gestão. Ele que já foi, que é procurador do município e foi convidado pelo prefeito de Terezinha, doutor Pessoa, e pela doutora Clara, maravilhosa, lá pra Fundação Municipal de Saúde. Eles fazem uma gestão que tem, assim, cada vez mais, tem sido muito ativa realmente. E aí o doutor Ari conversou comigo no programa Canal Saúde de hoje à noite. Eu também conversei com a doutora Érica Laysa, que inclusive foi ela que fez a minha harmonização facial, foi ela que fez o meu preenchimento labial, que é uma coisa também que vocês me perguntam bastante. E conversei também com o educador...